Música A gente tem um propósito então, vamos chegar no jogo, vamos dar pau nos caras, bater da cabeça até os pés. Abaixo, acredita que Real Madrid fez o primeiro gol com o David Becker, nós empatamos com o Davi Vilha, segundo gol com o Roberto Carlos, nós empatamos com o Sávio, se eu não me engano, e aí no final do segundo tempo da prorrogação, Galetti, eu nunca passei cinco minutos tão terríveis na minha vida, nós ficamos dentro da grande área defendendo, defendendo, pô, se dando e pegava a bola de trás, vinha passando aquelas pernas por cima da bola, dava tapa pra um lado, virava a cara pro outro, a gente não sabia pra onde ele ia, bola na trave, subia de cabeça, descia, e prorrogação, e dava cãibra aí. Afinal, nós fomos campeão dessa Copa do Rei, que ficou marcado na minha carreira, não só na minha carreira, eu acho que de todos os jogadores que jogaram comigo, pô, o Davi Vilha, que depois foi campeão do mundo com a Espanha, Sávio, né, o Anjo Louro da Gave, que jogou no Real Madrid, eu, Gabriel Milito, Cani, que, pô, Vila Real também, terminou a carreira agora no Saragossa, e vários outros jogadores que passaram por ali, Movilha, que teve com Simeone no Atlético de Madrid muitos anos, né, Então, pô, foram muitos jogadores, mas esse título ficou marcado, porque o Saragossa tinha acabado de sair de uma segunda divisão voltado pra primeira, e ninguém esperava que seria campeão, então esse foi um título que ficou marcado, né, na minha carreira. Eu acho que a Líbia hoje, a Líbia Espanhola, é mais forte hoje, ou era mais forte nessa época? Era mais forte nessa época. Hoje só tem Real Madrid e Barcelona. Antigamente tinha outra coisa, Deportivo La Corunha, Valência, tanto que era campeão Barcelona, outro ano Deportivo, outro ano Valência, né, chegava Atlético de Bilbao, depois veio o Saragossa, que foi a nossa geração aí, chegava Saragossa, chegava Osasuna, jogar em Sória, de novembro até... Começo de março era absurdo, porque o campo congelado, pequenininho, ganhar lá era impossível, ninguém ganhava lá, então quer dizer, hoje é mais fácil do que a Líbia Espanhola, na nossa época não, tinha mais equipes que disputavam o título.